Oi gente, tudo bem? Como vocês? Eu sou o Alizão do canal Alice. Que indicado, indicado aqui no Cerácio. Muito, muito no Cerácio. Olha isso gente, olha. Muito acessível mesmo. Pra curar também. Olha, tem que estar aqui com o Alizão. Muito acessível, gente. Olha isso. E eu tá fochado, gente. Muito acessível. Será que você não me conhece? É o Alizão do canal Alice. E muita chuva, gente. Olha. Isso é maravilhoso. Algo desse velho. E vai, tamanho da pintação. Pra fazer parte do gado, né gente? Isso é muito bom. Isso é ótimo. E tá super fechado, gente. Muito, muito chuva, gente. Graças a Bandeira Maravilhoso. Desculpa. Tem um dia de sal, um dia de sapo aqui. E é isso, gente. Nós temos mais um vídeo para o meu canal, um grande abraço, um grande forte abraço.